Música 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 E aí pessoal aqui, quem é que é o meu nome? Eu sou o Piu daqui, e aí de novo Jogar dessa putaria aqui, hoje estou no Wanda Chamber com o Vitor, isso aí Vitor Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ai começou mesmo, começou Tem um cara aqui já, tem um cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, bota a cara, bota a cara Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui Ai eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer Você vai me mantando todo mundo Vem, vem, vem! Filha da puta me matou veiii Matei um! Matei outro! Matou 7 Vitor! Caralho, realmente fudei Estou muito baloso Os caras aqui... Caiu otário Ah, ai ai Não, não, não bate em mim Não bate em mim Não bate em mim Errei o tiro, não Errei o tiro, cara Não, na moral Tá, tem um baú sem nada aqui Eu tô em último Tem uma amarelinha me atacando Tem uma banana Me mataram, velho Filha da... Matei outro Matei outro Eu tô em último ainda Mas se fudei Vem cá, vem cá Ah, eles me acertam Mas não acertam eles É, 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 é E mataram de novo Só zλά duas vidas Ah, morri, 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 morri Matei Ah, foda Tem um cara aqui Tem uma amarelinha aqui Matei Matei, ah, matou a amarelinha Aparece, otário Entendeu, vou pra lá que eu vou morrer Pra lá que eu vou morrer Até òS Ah, otário Perdeu Perdeu, playboy Perdeu Playboy Eu vou te comer Eu vou te comer, eu vou te comer Eu vou te comer Ah, matei, matei, matei Morri Ei Eu fui eliminado Eu tenho uma vida Matei Matei Eu vou me esconder Se me dá pra eu me mato Vou ficar na última aqui, ó Só escondi Sou muito erro aí BRBR Erro aí E quantas vidas restantes ainda? Uma Mas eu tenho uma Ah, morri Acabou minha vida Acabou Te vi Ah, morri também Vai se fuder, merda Vamos jogar mais uma? Como é que eu saio dessa porra? Barra lobby Barra lobby Ih, eu caí do servidor Que merda Que merda? Tem uma aberta aqui rápido Tem uma aberta Rapid, rapid, rapid Gente, eu caí do servidorzinho Cara, que skin feia, velho Que merda é essa? É, eu caí do servidor Não consigo entrar mais Que skin feia Entra como Direct Connect Aí, consegui Aí, entra rápido, rápido É onde? Aí, você incorreta 8C1, 8C1, 8C1 Você incorreta Cara, não tem nem senha nessa chota Qual é o 8C1, 8C1 8C1, 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 cadê tu? Tretu Ai, aqui Cadê Mini Cadê qualche Aitta Eu vou ficar aqui em cima Aqui é bom Deixa eu ficar atrás Tentou Então, fica aqui Não, atrás 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 Não, tô dentro Tentou Ficar atrás Vai Ah Ah Agora, eu dei botar F5 Você tá meio embaixo Tenho um cara cheio Aqui também, vem Ah, então vai Mas vai Def frase só antes tem que ter em quatro já é o nosso mais que a parte do vídeo o vídeo é melhor que ele vai em baixo de mais de fora o que o neto está aqui dentro é no vídeo o que vai ver se em seguida e com a atleta o que é isso que ele é a serra se torce o demorador que tem que o nosso nome do cara o que é que é essa coisa o texto de sua parte inteira tá ligado mas eles Matei um Matei um Matei dois É potente Matei três Matei outro Nossa O que aconteceu? Foi Bugou? Você bugou? Buguei! Ah, eu morri Cala aí essa merda aqui de novo E aí, Gostof Eu e o Victor aqui voltando Eu vou ficar aqui em cima de novo Nossa, precoce Eu vou até a gente Tem que ser no vidro Tem que ser no vidro Tem que ser no vidro, cara No vidro Mas você tá voando, velho Que porra, velho Por que que tá voando? É que é bugado, entendeu? Mas eu não consigo te comer assim voando Olha esse cara Esse cara tá te chupando, velho Ele que é da bunda Ah, pra enganar os nubes, tem que fazer assim, pra enganar os nubes Tem que ficar assim, enganar os nubes Tem que ficar assim, enganar os nubes Tem que andar assim, ó Eu não vou atrás de você, fica vendo Ah, vai começar essa bagaça aí Vai começar essa merda aí E a jogação precoce No tempo Simples 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 Simples, caralho Ai, meu Deus Só porque o cara tem uma deficiência na vagina Que... Ah, o Victor Ah 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 Tive Tive bom Tive, caralho Eu vou te comer Morri Tem um cara aqui dentro, tem um cara aqui dentro, um cara aqui dentro Matei ele Tem duas flechas Tem só uma Por que? Eu sou muito arqueiro na mano Eu só matei um ainda, eu sou tudo fudido mesmo Ai tem um cara acertando meu... Filho da... Finga Filho da puta que é menino spawn aí Da finga Nossa, eu sou muito aniquilator O Victor Cara, tu tá usando boa em mote, velho Não, eu vou te matar agora, vem cá Não, 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 não Ai eu caio do buraco Como você daqui do buraco? Morri Como vai se fuder esse do da puta? Rá aqui pra caralho Nossa, eu sou treinado pelo... Merda Cara, eu tô aqui embaixo, só no riacho aqui Tem dois caras na casinha Merda, merda Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara De novo, vai se fuder, carasinha Boa me ajuda aqui, nem da cara, não, nem da cara, não, nem da cara Ah, nossa, ele me mata ai, velho Eu te matei Eu acho que sim Eu acho que sim Ah morri, vai se fuder, você tem duas vidas Matei 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 Merda, errei Meu nome é o que no meu cara ali, que cede Meu nome só que não, eu acho Eu tô, 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 tô Ai, pai, é o meu pai, tá aqui Sai, 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 matei Morri Tenho só uma vida Vou me esconder, né? Ô, Victor, vai te fuder, velho Eu tô, eu boto um monte Cara, eu sou profissional Não, cara, eu tenho a raça, eu sou quando eu pego a mamá Eu só pego, não O que foi que você pegou a sua mamá? Você morreu? Não Corre Mas, tipo, tá, tu perdeu todas as tuas vidas Tô com cinco ainda Merda, merda, tem alguém me machucando Tem alguém me machucando Tem alguém me dando hit Ah, mas você só deu aquele filho da puta lá de que tava me matando um monte de vezes Ai, vou morrer, vou morrer Eu vou matar o Batman, tem o Batman aqui, o Batman O Batman, velho O cara é uma flecha, o bicho é louco Vou matar ele, eu vou pegar uma flecha com ele O que é que você tá, filho da puta? Cara, tem um Batman, o Batman tá aqui, cara, o Batman Matei Cadê um cara? Cadê um filho da puta, ele fica fugindo e tem uma cadela I am a better Depois a gente gravida, a mãe dele, ele fica chorando porque teve um irmão Ele tem que repartir herança, filho da puta Ele tem que repartir o computador Ele tem que repartir herança, repartir tudo, né Com o Zé eu morrer, ele tá fudido Tem um Batman aqui, tem um Batman aqui Basta o Batman, velho Eu matei o Batman É o Julius, cara Eu matei o Batman, eu não consigo correr Aí o cara sentou, o Batman sentou uma flecha em mim Meu Deus do céu Ah, eu buguei Oh meu Deus, uma ping de 800 Victor? Nossa Eu tô matando todo mundo Uma ping que tem 800 Eu acho que bugou Bugou Ah, eu morri Cara, como que eu morri, velho Eu tenho, você tem da aula, entendeu Eu fui eliminado da partida, por quê? Porque acabou suas vidas, ué Mas quem matou, cara, se eu matei Cara, eu bugo e morro, tá ligado Vai tomar no cu This is your life, man Ah, não, você Victor ganhar de novo, velho Ah, não, vai se Não, não, cadê o cara Ah, o cara, ele tá Ah, eu ganhei, eu ganhei Você era meu zário, filho da puta Eu ganhei Você tá me vendo, tá chegando Eu ganhei, segunda vez Ah, galera, eu não gostei desse jogo Jeb, oi, bom Então, galera, é isso, vi, tchau Eu fiquei triste, eu fiquei magoado Eu me sinto menstruado E eu vou querer gravar outro minigame Porque isso foi roubado Quer vai gravar outro? Vou gravar outro Diz um tchau aí pra galera Que vou até botar mais cinco Então, vai, survival games Tá, porra, tu saiu, velho Eu te fudei Survival games, vem pro survival games Survival games, eu nunca diguei Ô, Edithão, no Tenter Run? Não, no Tenter Run é quase mais gay ainda Então vai, é, paintball Tá, diz um tchau O que é, onde é que tu tá, isso, hein? Pb5 Volta aqui pra porra, volta aqui pra porra Vem logo no paintball Tô aqui, ó, tô aqui nas bolas Vem aqui, ó, no pb5 Não, não, diz um tchau que eu vou gravar outro vídeo Tchau 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 Tchau